Olá, meus amigos, sejam bem-vindos e se inscrevam no meu canal José Luiz Mamede Santos. É uma alegria ter você conosco e também estar revelando a vocês, aí os músicos, aqueles que têm prazer de fazer algo diferente, principalmente como tem revelado a vocês a memória de infância, menino ainda, ajudando aqueles mais velhos, tentando restaurar isso aqui, reciclando, porque isso aqui é bambu e também um braço de violão encontrado. Isso aqui é todo emendado, reciclado, restaurado. E mostrando pra vocês, a princípio tentando lembrar e fazer o que não tinha projeto, não tinha desenho, não tinha assim um cartaz pra decalcar com as medidas proporcionais. Então comecei fazendo de qualquer forma o meu instrumento, querendo restaurar e criar aquilo que eles já faziam. Mas até então, quando alguém começa a fazer alguma coisa a título de experiência, ou tentando relembrar, então acontece isso. Tudo que vocês estão vendo aqui são cortas, tipo de cordas de nylon, que nada disso resistia à pressão. E com isso, as pessoas diziam que o José Mamédio está ficando fraco da memória. Então, observa só, esse maranhado de cordas diversificadas de nylon, esticando, quebrando, torando, arrebentando tudo. Nada resistia, sem ter as medidas proporcionais e fazendo tudo de qualquer jeito. E aqui está, mostrando pra vocês, depois que passou um bom tempo, então, aqui está o meu arquivo sacolinho, colocando aqui. E não importa, e também não importava como as pessoas chamavam de sensato. Então, isso fazia com que pudesse avançar, indo mais adiante. E o resultado de tudo isso, está aqui. O balidinho, voz da ovelha que chora, faz barulho. Não é mesmo? Para você ouvir o somzinho, olha só. O balidinho, voz da ovelha. Valeu, meus amigos, até a próxima. Compartilhe, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. José Luiz Mamed Santos. Direi o mundo, Cristo é a solução. Muito legal.